Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus, é só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo é dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo o amor O programa de hoje, Acima de Tudo o Amor Vai trazer um tema extremamente relevante No sentido do valor da vida Escrevem bem, pode parar O que vocês estiverem fazendo em casa Sei que hoje é domingo Mas o tema é importante É um tema que nem todas as pessoas Têm condições de discutir sobre isso Falar sobre isso Porque nós vamos falar do hospital Que é a matriz O eixo da nossa vida Da nossa família Do hospital de amor Esse hospital simplesmente Se chama hospital São Judas Tadeu É o primeiro hospital E é o embrião que meu pai criou Pra sermos hoje o que nós somos conhecidos O maior centro da América Latina De câncer Esse projeto do São Judas Nasceu em 1962 Com a mesma filosofia Que nós temos hoje Nesse gigante que nós somos E por ser E por que meu pai e minha mãe Batizaram essa instituição Pelo nome de hospital São Judas Tadeu O começo dessa história é linda Porque Por eles não terem dinheiro Eles queriam E terem Querendo fazer medicina Igual pra todos Imagina um casal de médicos Recém chegado Da formação Mais importante de medicina Até hoje no país Que é a USP de São Paulo Chegaram formados Meu pai já em 51 Com título de doutor em medicina Querendo implantar Uma medicina De tratar todas as pessoas Por igual E aí nasce então A história Da ação ser impossível Do ato ser impossível E eles consagrarem Pra São Judas Que é responsável Pelas causas impossíveis E nos dois livros Que eu escrevo Depois sobre a biografia Do meu pai E tem muitas histórias Relevantes E muitos milagres Mesmo que a gente vive Conhecendo O dia a dia Desse hospital São Judas Tadeu E pra falar Desse tema E mostrar A cores e ao vivo Quem somos nós Que missão é essa Do hospital São Judas Que hoje é conhecido O hospital dos idosos Que é conhecido O hospital de cuidados paliativos Nós temos As pessoas Têm maior experiência E maior amor Nesse projeto Pra fazer parte De contar pra nós Quem é esse projeto E por que Que ele é tão Talvez seja o projeto Mais importante Na área de saúde Que eu conheço Nós vamos trazer pra vocês O tema Que é interessante demais Porque ele Vai mexer profundamente Com o sentimento De todas as pessoas Que estão nos assistindo Eu trouxe a doutora Juliana Scioli Que é geriatra E responsável Pelo hospital São Judas Tadeu Trouxe Que está aqui A minha esquerda E trouxe aqui A minha direita A enfermeira Verônica Faustino Que é coordenadora Do hospital São Judas Tadeu São duas pessoas Que vão poder Desmistificar um pouco O que é o hospital De cuidados paliativos E como que ele É muito mais importante E muito mais relevante Que muitas pessoas Podem pensar Vocês vão ver E vão ter Em cada bloco Um pouco do serviço Que nós vamos apresentar Pra vocês terem orgulho De nos ajudar E saber o tanto Que nós somos Profundo No cuidado De amor Doutora Juliana Esse tema É tão complexo Que quando você Existe até um estigma Quando as pessoas Estão se tratando Aqui na Na fundação Aqui Na matriz E a gente Vê que existe Um pouco de tabu Um pouco de De medo De falar que Vai ser encaminhada Essas pessoas Pro cuidados paliativos Eu como leigo Eu explico Para as pessoas Que é o hospital Mais complexo Mais Mais Integrado No conhecimento Daquela No momento Que a dor Às vezes Nenhum remédio Faz efeito É um hospital De alta complexidade De uma equipe Multidisciplinar De uma obrigatoriedade Imensa De ser desse jeito E de uma Força De especialidades Que nós não temos aqui No hospital Na matriz Vocês são muito mais Conhecedoras Desses fatos E da maneira De tratar as pessoas Não que a pessoa Vai morrer Mas quando Nenhum remédio Está fazendo mais efeito E vocês Ensinam a família Tem tanta coisa Para explicar Que eu gostaria Ficaria aqui Eu querendo explicar Quando eu não sou Nenhum expert Mas às vezes Recaem em cima de mim Os problemas E eu tenho Minhas explicações Então vamos explicar E o povo vai assistir Vocês trabalhando A disciplina De vocês O que que significa Cuidados paliativos Bem, em primeiro lugar É uma honra Estar aqui É um prazer Muito grande E eu agradeço A oportunidade O Hospital São Judas Como unidade De cuidados paliativos Se refere Ao cuidado De qualquer Paciente Que apresente Uma patologia Que está fora De possibilidade De cura O fato Da patologia Da doença Ser incurável Não significa Que esse paciente Está próximo De morrer Necessariamente E esse é um estigma Do hospital Que realmente Era excelente Que fosse quebrado Porque faz parte Da abordagem De cuidados paliativos Tratar as questões Psicológicas Os sintomas físicos Com muito rigor E em especial A dor Para que o paciente Tenha qualidade de vida Durante todo o tempo Que ele ainda tem Para viver Qualquer que seja ele Para que ele viva Com qualidade E para que a família Também seja envolvida Nesse cuidado Para que ele não Precise estar só E para que se possa abordar Todas as questões Relativas As pessoas têm estigmas De falar que Quando vai encaminhar Para o hospital De cuidados paliativos As pessoas acham Que estão indo Para a morte Eu acho que Primeiro culturalmente O cuidado paliativo Ainda não é uma coisa Disseminada O hospital de câncer De Barretos É não só pioneiro Como um centro De referência Em cuidado paliativo Num país que carece De especialistas Nessa área Na verdade É um dos grandes Serviços do país Se não o maior Em cuidados paliativos Então culturalmente As pessoas não compreendem O que é cuidado paliativo E associam Essa ideia A ideia da morte E Precisa quebrar Esse estigma Porque Eu percebo Que as pessoas Sem dúvida nenhuma Não entendem Que em determinado Tipo Em determinado momento Que a doença Avança Não está dizendo Que a pessoa vai morrer Mas que as pessoas De lá Têm muito mais conhecimento Da maneira De cuidar Daquela Daquela doença Daquele Daquele momento Da dor Com outras especialidades Que não é o remédio Então O que eu mais recebo De informação É que Eu quero dar Estimunho No começo Do programa Inclusive É que Não Eu acho que Não me lembro Talvez De cada 10 pacientes Que me chamam por ano Talvez 9 Sejam Daquele hospital Do São Judas Ninguém me chama Praticamente Algumas pessoas Querem me conhecer Ou Me conhecem Pelo programa E Me procuram Aqui No Nosso grande centro Mas A maioria Quando me chamam É Pessoas que estão lá No cuidados paliativos E Elas me chamam Com o mesmo diagnóstico Sempre Você acredita Que os melhores momentos Da minha vida Os melhores dias Da minha vida Eu estou passando Aqui No seu hospital Aqui Nesse hospital Eu olho Bom Ela não tem Mais nenhum remédio Que faz efeito E por que Que ela está Me dizendo isso Talvez É um recado Que venha do céu Para que Deus Me dê luz Mais forças Ainda De entender A importância Das pessoas Serem tratadas Com amor Com carinho Até o último momento Até o último fôlego Na vida dela É onde ali A gente concilia Toda a família Onde a gente recebe Todo o familiar E Onde a gente Diverte eles Também Com muitas coisas Eu vou chamar agora Para explicar Muitas ações Que lá tem Que aqui não tem Mostrar que lá É muito mais alegre Que aqui Do que Em qualquer outro hospital Talvez Por todos esses valores Esse ano mesmo Já fui duas vezes Chamado lá E as pessoas Me falando Querendo me agradecer E estarem vivendo Os melhores dias Da vida delas E talvez aqueles dias Sejam quase os últimos Isso me faz um choque Na minha consciência Por que que Deus Quer que Alguém fale isso Para mim Eu já sei disso Mas talvez Para me abastecer mais Então Verônica Eu Fico assim Sem ter o trabalho De vocês Fico eternamente Estou falando publicamente Que eu sou grato Por todos Meus colaboradores Toda a minha equipe Mas eu tenho vontade De ajoelhar no chão Para a equipe Do São Judas E agradecer Porque eu não sei Que mágica Que vocês têm De fazer com que As pessoas Sintam isso As pessoas Me chamam lá Só para falar isso E logicamente Você vai poder Falar Em duas etapas Nós estamos Praticamente Já terminando Esse primeiro bloco Mas eu me emociono Até de saber Por que que as pessoas Precisam falar isso Falar principalmente Para mim Acho que vocês Vocês duas São embebecidas Se alimentam muito Com isso Mas Explica para nós Como é que pode ser Tão mágico O Hospital da Vinte Bom Muito obrigada Por essa oportunidade De poder falar De um lugar mágico Como o senhor disse O Hospital São Judas A gente Nós funcionários A gente Nos engrandece E nos fortalece De estar presente Num lugar Tão enriquecedor Para nós Porque Os pacientes Vão para lá Para ser Cuidados E na verdade Eles cuidam da gente E isso É o nosso combustível Porque Todo dia É uma lição de vida Para a gente Ali dentro É Imagina É É uma experiência Trocada E a gente Se sente muito Família deles Ali dentro É A gente Não leva Só o remédio A gente Não leva Só a Medicação Que vai tirar a dor E às vezes Não é só isso Que ele precisa Ali Às vezes ele precisa De uma De um apego De um colo De uma fala De um carinho E é isso Que a minha Equipe faz Então Espera aí Verônica Nós temos De mostrar Um pouco Ao vivo Também Em cada bloco O nosso trabalho Você tem Muita coisa Para contar Vocês duas São muito ricas De histórias Eu imagino Eu imagino Como Deus Deu um coração Tão forte Para vocês Lidarem com Esse tipo De patologia Nesse momento Então Vamos assistir Um pouco O trabalho Delas E vamos voltar No segundo Terceiro bloco Mostrando Para vocês Como que A dimensão Do amor É o melhor Remédio Vamos voltar Sempre com Esse tema Estamos aqui Em mais uma reunião Do GRAEC Grupo de orientações As acompanhantes Esse grupo Visa Orientar os acompanhantes Quanto aos cuidados Que nós temos Aqui no hospital Orientações Quanto às rotinas Do hospital Falar um pouquinho Sobre o que é Cuidados paliativos Os mitos Os medos Tirar dúvidas Quanto à rotina Hospitalar E principalmente Orientar Quanto aos cuidados Principais Aos pacientes Com esse grupo O objetivo É tirar todas As dúvidas Que tenham Porque por mais Que oriente Na data Da internação Nós sempre temos Dúvidas Decorrentes Da internação Que vem Do dia a dia Na rotina Dos cuidados E esse grupo Ele visa tirar Essas dúvidas E orientar Sobre os cuidados Principais Tanto aqui no hospital Como posteriormente Para uma pré alta Quando ele foi Embora para casa Com isso nós temos Os nossos folders De orientações Que é tudo muito bem explicativo Com uma linguagem fácil De fácil entendimento Que eles também levam para casa Para estar tirando as suas dúvidas Com o telefone nosso do hospital E com os nossos profissionais Nós estamos aqui Vai fazer um mês Nós estamos muito bem assistidos Desde o auxiliar Das meninas Enfermagem Aos médicos Então Para isso Para nós Está sendo muito bom Tanto para meu filho Que ele está muito assim Satisfeito Com o atendimento Entendeu? E nós também Eu como mãe Como minhas irmãs Também Estamos satisfeitos Com o tratamento Inclusive Com o corpo da enfermagem Com você A tua orientação Vai ser muito boa Para a gente Entendeu? Então nós ficamos muito grata Por tudo isso Por acima de tudo O amor Bem Eu gostaria muito De comunicar a todos A importância Que nós lançamos Um novo projeto Que é o Telemark Para poder nos ajudar Como vocês sabem A despesa do hospital Cada vez aumenta mais E nós precisamos Muito e muito De ajuda Por isso Nós estamos fazendo Mais esse apelo Que todos possam entender O motivo Que nós estamos agora Buscando um recurso De outra forma Se você receber uma ligação Do nosso hospital Que você possa nos ajudar Que é muito importante Para nós Muito obrigado O que é muito importante O que é muito importante Legenda Adriana Zanotto